É o WG Splat Funk, tá bom? Sai pra lá seu mau olhado, é fogo no canque Tô maloqueiro chique, de um dia pra cá Ando sem limite, difícil de pegar Num bumerangue a vida vai e volta Então para de lorota Que os moleque tá pra frente, tipo Bagdad Tiro de palavra, de verso na sua cara Hoje tá mais fácil, querendo me ter Tô pelas estradas nessa louca caminhada Juro foi difícil pra hoje vencer Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Solvo o cu com as fulana de tal Se eu tô de vão, largo na marginal Foto no camarim, hoje virou normal Tá explícito quem é quem é as que quer sentar no Dessa rotina doida já tô calejado Já vi cada coisa nessa marugada Tem que se aprofundar pra não cair nem errada De noite ela tá solteira, mas a dois é namorar Nóis forga, mas nóis segue no certo A meta vai ser sempre o progresso Zica sai pra lá com todo o seu regresso Tá pousado porque se quiser te empresta Fiz o meu império Um castelo com vista pra minha favela Pranejei toda a cozinha da minha véia Satisfatório ver como ela se alegra Pois eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Hoje nós tá chato, tá enjoado Embaçaram a mente desses emocionados Faz porra, nenhum me ronca pra caralho Nunca fez empró e fica pra que eu tô mudado Eu tô mudado De um tempo pra cá Focado em fazer nota sem ligar pra fofocar Foquei no meu progresso, procurei me adiantar Hoje nós acelera a meca, coca, porta aberta só Admirar o lugar Malandro, malandro e mané, mané Sigo o malandro, tô de jacaré Picada de bandido Hoje o preto é rico E as que não queria não sai do meu pé Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Jet pela capital paulista Naip de artista Com as pervertida do OnlyFans Entrou na van junto com as amigas Que está lá vista Só não posta no Instagram Fazendo tudo que o invejoso não fez Vamos pra coroa, condomínio de burguesia Hoje vem nós fortão de jet ski Com as cavala dali Que veio lá da sul Só pra se divertir Vinte e quatro camacis De menor eu tô rico Orgulhoso Boot da Versace 12k E pra coro é uma bolsa da mala Fê no senhor, pai do céu, me dê proteção O sorriso da minha mãezinha é a motivação Graças a Deus eu tô de pé É porque Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar É o co-tinho Então pega a visão Diretamente é Restante Lafac Restante Lafac